Eita, olha o Cid, cara. Eita! Eita! Game problem! Game problem! Game problem! Quem falou game problem aí? O Cid! O Cid! Eita! 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 Eu tô me aproximando do Cid, alguma coisa aconteceu. Não é muito nada, Cid! Tá sacanagem! Eita! Eita! Eita o cara que nunca fez um balai! Caracule! Tem uma capoeira aqui, cara! Eita o cara que é o cara que eu fiz, cara. Eita! Eita eita eita! Dos meses depois, Eu não acredito. Eu não acredito. Aí ele vai te estar, vai te estar, vai te estar movendo. Game is problem. Game is problem. Game is problem. E aí O que é 404? Eu gostei da proposta. Se tu tomar o rei j, eu bota a foto agora. Se tu tomar o rei j, eu bota a foto agora. Eita! Eita! Eita, peguei, tá em live, hein? É o live, Caí O Sid, o Sid Dano 100% Quase que vocês estão embaixo deles Eita, errou Você não tem Rebox, o Sid, você vai ter que voltar na oficina Porque você não está cumprindo com o nosso acordo Eita E como você quer namorar com ele, desse jeito? Não, eu já namoro Boa, hein? Eita 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 A RJ não está conseguindo Eita Pronto, agora para aí, né? Do lado aí Você deu a ré com o caminhão todo torto Não sei como você conseguiu fazer isso Eita, errou de novo, Sid Ah, é para todo mundo É para todo mundo É para todo mundo Fica mais fácil É, RJ Você deve estar com dano nessa carga aí, por causa do Sid Eu estou a 100% Está vindo de novo, está vindo de novo, velho, está vindo de novo Ele quer tanto bater que não está conseguindo Ai, quase É, rapaz, está na escada aí, Joto É, rapaz, está na escada aí, Joto Virou Não, é para ele não, ele vai colocar a foto É, rapaz, está na escada aí, Joto É, rapaz, está na escada aí, Joto